Professor, se o planeta Terra te dá a possibilidade de chegar até o Serenão, existe a possibilidade de ter que ser transmigrado positivamente para um planeta superior? É o que vai acontecer com muita gente, muita gente vai vir. Mas se a gente tem a possibilidade de chegar a Serenão aqui, por que a gente vai para outro planeta? Não, estudo quem manda, é o máximo mecanismo interassistencial, não é você. Eles têm a visão de conjunto bastante, você não tem. Você é uma unidade mínima, eu chamo de mini peça, dentro desse máximo mecanismo. Então, tudo tem sua razão. Agora, o problema não é esse, não. O problema tem uma pergunta pior que essa, mais complexa. É o seguinte, por que o fulano foi e eu não? Esse aqui é o negócio mais sério. Por exemplo... Então, pega aí, tem quatro Serenões. Dois vão para um outro planeta, os outros vão permanecer aqui. O outro tem sua razão. E outra coisa, quando acontece isso, quem está decidindo junto é o próprio Serenão, é a própria consciência. Mas aí, chegou onde eu queria saber. A pessoa tem que chegar primeiro a Serenão aqui, para dizer que já se liberou da interprisão, para depois... O Serenão só faz isso quando ele domina o planeta. Ele já está entendendo todas as fundações, os fundamentos, os princípios, os corolários. Aquilo que, entende, assenta, que é o arcabouço. Aquilo que engrena toda a vida nesse planeta. Ele tem que entender. Quando ele entende, ele não precisa ficar mais aqui. Aqui não tem mais nada para ele aprender. Então, um ser desperto nunca vai ser transmigrado positivamente. Ele precisa chegar no Serenão... Não, escuta. Transmigrado é sempre positivamente. Ninguém vai negativo. Perdão, para um planeta mais desenvolvido, vamos dizer. Sim, assim sim. É sempre o Serenão que vai. É positivamente atrasado, ele não vai, não tem interesse. Se ele vai, é porque às vezes ele quer, às vezes quer fazer o negócio de cor e feio, sei lá, né? Isso aí eu não sei. Preciso saber como é que tem que agir. E as consciências que foram negativamente, que foram positivamente para um planeta menos evoluído, a tendência a elas voltarem para cá, em outro momento? Isso aí muda, por causa do processo, isso tudo muda. Depende do máximo mecanismo. Outra coisa, não é só esse planeta. Pensa nos outros. A universalidade dos mundos habitados. É muito mundo que é habitado. Tem vida. Eu estava pensando por causa da interprisão. Como é que resolve a interprisão? Pois é, mas a interprisão, o processo todo é o seguinte, ela é rígida, dentro de um determinado nível. Depois chega naquele nível que já foi feito o que é, passa para outro. Nessa passagem é que dá o processo da transmigração. Agora, outra coisa. Mesmo aí, o problema continua dentro da afinidade, porque os afins que estão muito juntos e que são com os réus transmigráveis, eles têm afinidade em si, eles vão juntos. Entende? Nós, por exemplo, nós temos afinidade de curso intermissível, é outra coisa. Entendeu? Nós estamos juntos por causa disso. Curso intermissível é o elemento de base que equaciona o nosso ciclo de relações. Então, isso já está superior ao processo de transmigração, superior ao problema da interprisão, grupo-cárido, superior aos porões conscienciais, superior a todo o processo de lavagem subcerebral, braba. Você está entendendo? Estudo aqui, olha, já está superior. Por isso que o curso intermissível é fora de sério. Você pensa bem, o que eu estou fazendo, eu gosto de tudo que eu faço. Por quê? É o máximo. Eu estou trabalhando com o filé mignon. Ele tem a faca e o queijo, tudo na minha mão. Me sinto muito bem nisso. Por quê? É tudo esclarecer, é mostrar essa realidade num nível bom. Já não estou mexendo mais com o cromanhom. Era muito pior antes. Mas não vamos lembrar aqui, né? O cromanhom. O cromanhom. Entendeu? Você que tem o cabelo comprido, é tudo a base de puxar o cabelo. Aham. Você entende? Está sendo muito melhor hoje. Aqui hoje é o debate, é a conversa. Estão parlamentando. Isso aqui é um parlatório. Quer dizer, mudou tudo. Aumenta o soma. É um processo de discernimento. Devido ao curso intermissivo, a tendência é o grupo estar sempre coeso, não importa onde no planeta. Coeso e vão trabalhar tudo, uma mão com a outra, uma mão junto, ombro a ombro. Já não tem mais nada de tapa na cara, um contra o outro. Hoje é mão na mão, ombro a ombro. Mudou tudo. Entendeu? Ok. Obrigada. Vamos fazer força. Aqui estou no sítio Piatã. Você que está assistindo, talvez possa ser um intermissivista, mas caso não seja, você se encaixa na questão do pré-intermissivista. Então, analise as questões, não acredite em nada de forma automática. Tenha suas próprias experiências conscienciais confirmadoras que isso representa o princípio da descrença. Boas reflexões, bons estudos e melhorias conscienciais. E aí, se você for um intermissão, não acredite em nada de forma automática. E aí, se você for um intermissão, não acredite em nada de forma automática. Obrigado.